Combatentes, mostrar pra vocês como é que eu chego em casa Chego devagar já, olhando a casa, minha casa é essa aqui da esquina Chego olhando devagar a casa Com calma Já vou observando o que? Pessoas que possam estar aqui Próximo à esquina No terreno da frente Algum carro estacionado com pessoas dentro A luz tá do jeito que eu deixei? Tá, a janela, a porta Tem alguma coisa diferente? Não Aparentemente tá do jeito que eu deixei Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma luz diferente A outra lateral também não Isso é uma simulação Explicando bem pra vocês, né? Faço a volta Venho com o meu carro De novo, chego devagar Observando tudo Para em frente Vou desembarcar, ó Olho novamente Tudo ao vigor Tá tranquilo, não tem ninguém se aproximando Eu venho observando a casa Todos os detalhes, todas as janelas, vitroso, o que tiver Eu venho observando a lateral Tranquilo Fechadura Tudo certinho Nada roubado Tudo trancado Eu entro A luz Tá como eu deixei Eu venho Vou agora fazer o que? Uma varredura No interior da casa A breve Fiz tudo isso Eu volto Vou pegar o carro E agora eu vou estacionar ele como? De ré na garagem Eu não posso chegar e jogar o carro de ré Sem antes ver se tem alguém dentro da casa Tá? Por isso que eu parei na rua Agora eu volto Estaciono o carro de ré Entro Termino de ver o que eu tenho que ver E pronto Acabou Beleza? Então essa é a atitude Se tiver carro estacionado Pessoas paradas aqui em frente à casa Eu não vou descer no carro Eu vou continuar andando Vou acionar o 9 e 0 Até chegar na viatura Para verificar o carro Ou as pessoas que estão ali Atitude suspeita Certo? Forte abraço Caveira